Tem algumas pessoas da mesa aqui, que é bom, que a gente vai dar a palavra. Eu, primeiro, boa tarde a todos, desculpa por ter chegado um pouco atrasado. Aqui, parabenizar o meu amigo Jesuíno, nosso companheiro Jesuíno, nós que somos da comissão, que estamos discutindo, a questão principalmente das tarifas de energia e também essa questão do aumento da cota da usina de Santo Antônio. E, infelizmente, a maioria dos deputados, que são 24, só tem o Jesuíno e o que cheguei agora. Tem 22 que não estão presentes aqui. E esta discussão aqui, este debate é muito importante. A apresentação que o representante da empresa, do consórcio fez aí, tudo bem, pode ter suas importâncias, mas todo mundo já sabe e ninguém está interessado nisso aí. Nós estamos interessados... O que a gente quer saber, o que nós queremos saber, o que se vai ser resolvido. Todas as pendências que existem com relação a essas usinas, principalmente Santo Antônio, que essa lei, ela é para resolver a questão de Santo Antônio. E isso, eu não vejo ninguém falar nada. Eu não vejo ninguém dar a mínima... Para eles, eles já fizeram tudo o que tinham que fazer para o Rondônia e Porto Velho, e agora eles têm que estar lá. E eles podem até ter resolvido, mas não resolveram com vocês. Eles podem ter resolvido com o prefeito da época, com o governador da época, com o governador atual. Porque este projeto está aqui já há dois ou três meses, e pelo governo nós já tínhamos aprovado há dois meses atrás. Há dois meses atrás. Por isso, é importante, é muito importante, e hoje está na mão da Assembleia. Isso é que tem que ficar importante para todos vocês aqui. Isso depende dos deputados. O governo já fez a parte dele, que foi mandar para cá, e está pressionando o deputado a aprovar o mais rápido possível, do jeito que as usinas querem. E o governo federal e o IBAMA. E nós, por isso que é importante a participação, e nós não podemos deixar eles terem 13 deputados aqui a favor deles, porque precisa de 13 votos. Dos 24, eles precisam de 13. Maioria absoluta da composição da Assembleia. Que são 24, no caso são 13 votos. O projeto de lei é complementar. É maioria absoluta, no caso, 13 votos. E aqui, a preocupação nossa é exatamente essa. Chega, chega de sermos enrolados, descaradamente. Eu fico assistindo essas palestras e esses vídeos desses empreendimentos aqui de Santa Torre-Giral. E, para falar a verdade, cada dia eu fico mais indignado, com a falta de respeito. Parece que eles acham que nós somos um bando de babacas, um bando de idiotas, que acreditam nesses dados bonitos deles aí, e que, para falar a verdade, só traz mais problema para o nosso município e para o nosso estado. Por isso, por que é que nós temos que falar hoje com firmeza e falar grosso aqui? Porque está na mão dessa Assembleia. E eu e Jesus indo sozinho, não resolvemos. Nós temos que não deixar ter 13 votos do outro lado. E já vi vários deputados aqui, a maioria, dizer que não vota esse projeto. Mas eu não confio muito nisso, não. Eu não confio muito nisso. Por isso, é importante, nós não vamos aceitar aqui sessão de madrugada, não vamos aceitar aprovar aqui naquela hora da noite. Vamos avisar a população em qualquer manobra que for feita para aprovar esse projeto de qualquer jeito. Eu ando visitando as cidades do interior de Rondônia, a maioria das nossas cidades de Rondônia tem energia elétrica precária. Precária. Ele não pode ter, não pode montar uma indústria assim, com os equipamentos que consome mais energia, porque cai. Nós pagamos cara a conta de energia, nós temos um serviço horrível, horroroso, e esses caras, e estamos produzindo energia aí para o país inteiro. Enquanto nossos distritos, nossos municípios, a maioria de Rondônia, não tem um bom atendimento e pagamos cara a conta. E vem aqui, você vem aqui e não fala disso. Ninguém fala disso. Ninguém fala porque foi que não pagou os direitos e não compensou de forma justa todas as pessoas que foram atingidas por essas obras. Não vem. Só fala que já pagaram tudo. Agora, pagaram para quem? Fala que pagaram para o Roberto Sobrinho, que pagaram para a Caçol, que pagaram para a turma do PMDB, que bancaram a campanha deles, porque para o povo não veio esse dinheiro. Para o povo não veio o dinheiro. Porque se estivesse vindo, ele não estava aqui, com faixas, e vaiando essa apresentação, que eu também não vaiei, não sei nem porquê. Mas quando vocês bateram palma, você estava certa mesmo, que chega de ver esse tipo de apresentação que não resolve nada. Por isso, por isso, vamos discutir aqui, de forma bem objetiva, de como resolver todos os problemas que tem pendente com os trabalhadores, com a população que foi atingida. Está aqui o companheiro representando o MAB, está aqui toda a população, e os que não estão aqui também, que foram afetados e muitos não estão presentes. para exigir desses caras que resolvam. Aí sim, depois que resolver tudo, eu posso até discutir e votar esse trem aqui no plenário. Enquanto não, vamos lutar para que não seja aprovado.